E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de MobCycle 100. Hoje a gente vai reagir ao episódio 7 da última temporada e cara, tô muito triste depois da morte do Covinhas, né? Não tô preparado pro que vai vir agora, tomara que seja legal, mas eu tô muito triste. Então deixa o seu like aí no vídeo em homenagem ao Covinhas. Aproveita também e se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos de MobCycle e bora pro react. Quando o novo ano começa, começam os exames de admissão pras escolas particulares. Estudem o máximo para poderem até o fim. Passou um tempo? Semana que vem começam as férias de verão. Ué, eu não sei se é tipo na semana seguinte ou se passou um tempo. Beleza, o que você queria falar de importante? Olha, me escutem bem. Kid Bayashi e eu vamos nos formar em três meses. Então só vão sobrar vocês dois. E no Kawa e Sarutá. Com isso o clube de telepatia vai acabar se desfazendo. Não acham isso triste? O que tem de triste nisso? Nossa. Quer dizer, é nesse ritmo vocês não vão ter nenhuma lembrança. Repensem o nosso tempo juntos. Mas nós temos um montão de memórias. Nós lanchamos, não fizemos nada e batemos papo. Não jogamos cartas, videogame, não, espera, não é disso que eu tô falando. Hã? Hã? Ele começa a chorar? Pera lá, por que você tá chorando? Você tá com dor de barriga? As provas de admissão são ruins pra você? Pra mim também são, mas... Nós não tivemos resultado na nossa pesquisa sobre telepatia. Essa é a nossa única chance. Ah, será que eles vão tentar fazer alguma coisa? Por que é que você não se esforça mais no ensino médio? Presidente, estava mesmo falando pra Valer sobre querer se comunicar com alienígenas? Claro, eu estava falando sério. E eu vou continuar com o meu... Imagina, parece um ETzão, mano. Mas, essa é a única hora que eu posso estar com vocês. Até hoje, só vocês toparam embarcar comigo nessa missão bizarra. E esse lugar era realmente especial pra mim. É, então, como vocês se sentem? Como eu... Bom, e nunca o arra... Ah, bom, sabe como é que é, né? A gente devia ouvir o mais novo primeiro. Veja, bem, é sobre a telepatia? Me desculpe, qual era o objetivo mesmo? Nossa, os caras estão... Que vacilo, mano. Caraca! Eita, que capacidade pulmonar incrível! Capacidade pulmonar, velho. Muito obrigada, vocês três. Eu estou oficialmente desfazendo o clube de telepatia. Foi divertido até hoje. Nossa, malta aí. Espera aí, ela vai mesmo desfazer o clube? Acurada. Devia estar levando isso muito mais a sério do que a gente pensava, né? Será que a gente devia... Tentar ler todos esses livros? Ah, legal, mano. Comunicação 1, férias de inverno. Tá, então vai ter uma parte 2 do episódio. Maninho? Você tem visita, viu? Disseram que vão esperar lá fora. Ah, quem será? É, eu acho que passou um tempo mesmo, mano. Você tá bem? Oi? Como assim? Já faz um mês que o Calvinhas parou de dar as camadas por dia. Aí, ó. Um mês, então. Tá preocupado com isso? Não. Eu não tava pensando em nada mesmo. Entendi. Mano, que legal que vai desenvolver esse pessoal. Mano, por que você não atendia o celular quando eu liguei? Aliás, eu liguei um montão de vezes. Foi mal. Nem tinha percebido. Precisam de alguma coisa? Por favor. Pode usar os seus poderes pra usar a telepatia? Nós achávamos que entendíamos, mas não entendemos nada. Nós não estávamos levando a nossa juventude a sério. Nossa juventude. Calma. Como assim? O que você tá falando? Ah, entendi. Então quer dizer que a Tommy desistiu. Deve ser uma boa ideia priorizar os exames admissionais. Só que eu não consigo usar a telepatia. Por favor, dá um jeitinho, vai. Bom, olha, se eu puder ajudar, eu conheço pessoas que podem usar a telepatia. Hã? Sim. Se quiser se perguntar como fazer um espaço, não podemos ajudar. A nossa telepatia só funciona entre nós, pessoal. Entendi. É claro, não ia ser tão fácil assim, não é mesmo? No entanto, se conseguissem a ajuda de alguém mais poderoso, conseguiríamos encontrar outros telepatas que estão espalhados pela cidade. É, mas isso se tiver alguém que possa receber a nossa telepatia, pelo menos. Hã? Mesmo que não possamos enviar mensagens específicas, nós podemos espalhar um pouco de ruído pela região. Um ruído? É um ruído desagradável que só os telepatas conseguem captar. Hã? Tipo uma coisa soando no ouvido? Então você vai chamar essas pessoas? Isso. Mas também depende da pessoa que captar esse ruído. Só que se mandarmos esse ruído persistentemente, alguém pode tentar se aproximar do ponto de origem dele, entende? Um cara completamente estranho? Não é meio assustador, não? Não será que vai ter um personagem novo? Não é o que eu quero pedir pra eles? O que quer fazer, maninho? Isso é pelo bem da Tommy, não é? Vamos tentar. O que eu devo fazer pra ajudar? Caramba, ele tá radiante hoje. Tá muito frio. Por que não fazemos uma reunião estratégica na sala do clube? Vai, 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 pega ele. Graças ao treinamento intensivo que tivemos com o Teru, se nos concentrarmos bem, conseguimos nos comunicar até 3km de distância. Um dia desses... Eu tô achando mó legal, velho. ...avisando pra eu comprar na tô no caminho de casa. Em vez de se esforçarem tanto, podiam ter usado um telefone, né? Acontece que se nos esforçarmos pra tentar emitir um ruído em todas as direções, teremos um raio de apenas 500 metros. 500 metros? Tão pouco assim? Mas eu acho que se o Kageyama usar os poderes dele pra amplificar a nossa saída, o raio do ruído deve aumentar em duas ou até três vezes mais. Nossa, isso é incrível! Espera aí! O Kageyama mais novo também é paranormal? Seria muito melhor se meu irmão... Ah, ele não sabia. Eu vou tentar. Vou tentar fazer chegar na maior área possível. Fico feliz por convidar a gente pra esse experimento tão divertido. Finalmente, vamos poder te recompensar, Kageyama. Certo. Vamos tentar, Kaito. Uhum. Nós vamos com toda a força, mano. É! Agora, estamos emitindo ruído. Nós não conseguimos ouvir absolutamente nada. Mas contamos com você, Mobi. Eu vou mandar os meus poderes pra vocês. Peço, por favor. Nossa, que musiquinha da hora, velho. Já tocou várias vezes. Ó, que da hora. Nossa, mano. A dublagem de Mobi é muito boa, né? Faz total diferença. Eu não assisti em japonês. Eu não sei isso. Deve ser bom também. Mas eu gosto muito da dublagem. Caramba, mistura do Stashikin com o Fugaku, mano. Parece muito para o Sasuke Jovem. Um antigo membro do clube de telepatia. O olho. O cabelinho. Nossa, eu não lembrava disso. A gente tem que vir aqui pra esse clube mesmo durante as nossas férias de verão. E a gente ainda é forçado a correr lá fora com esse frio do caramba. É puxado. Por que você resolveu reclamar da coisa mais natural do mundo? Foi por isso que eu dei uma escapada assim que eu tive uma chance. Eu pensei em ficar aqui e matar um pouco de tempo. Pode ser? Eu tinha certeza absoluta que você era um de nós. Mas e aí? O que vocês estão fazendo? Estamos procurando telepatas. Telepatas são paranormais. É que ele é o telepata? É sério isso? Não. Vocês ainda continuam fazendo esse tipo de coisa? Poxa, é exatamente por isso que dizem que o clube de telepatia é cheio de gente estranha e nojenta, porra. Abre o olho, galera. Se manca. Cala essa boca. Estamos fazendo uma coisa séria. Vê se não atrapalha, tá? Se vai atrapalhar, é melhor ir embora, tá? Ai, tá. Eu já vou então. Eu só quero me aquecer um pouquinho antes aqui. Pode ser? Beleza. Vamos tentar mais uma vez, tá bom? Conseguimos progredir bastante agora há pouco. É. Se a gente continuar tentando durante as férias, uma telepatia de verdade pode aparecer pra valer na nossa frente, né? Preparar e... doa. E aí, vocês aí, autoproclamados paranormais. O que vocês estão fazendo? E por que vocês estão tão sérios assim? Esse cara está extremo. Não tem vergonha, não? A cabeça dele está doendo, mano. O que é que ele é? Ele não sabe? Vem cá, por acaso, você está com febre? Será que vocês podem parar? Parem! Ele é. Ele é certeza. Parem com esse ruído. Aí, ó. Os caras estão, mano. Ah! Eu entendi que era uma coisa que eu não deveria mais fazer. Eu consigo ouvir os pensamentos dos outros, mesmo que eu não queira. Quanto mais velho eu fui ficando, mais eu consegui ouvir os pensamentos. E a área do alcance foi aumentando também. Foi realmente difícil lidar com isso. Eu acho que foi quando eu estava na terceira série que eu comecei a projetar os meus pensamentos de propósito. Não é justo! Você sempre consegue trazer uns doces diferentes, né? Eu tenho muito mais em casa eu consigo trazer pra você qualquer dia desses. Sério? Então eu quero um chiclete. Vou lá roubar de novo. Nossa! Você é idiota, é? Vai acabar preso! O que foi? Devolve isso pra loja! Sim! Desde então, pra aliviar o meu estresse, eu gritava e aterrorizava alguém internamente como se eu estivesse atacando todo dia. Caramba! Então era assim que você estava vivendo? Eu não faço mais isso, Inokawa. Nossa! Acabou de fazer. Você falou direto na minha cabeça? Kijibayashi, Saruta. É sério isso? Esse cara é assustador. Telepata são mesmo exagerados. É mesmo? Mas eu gostei do personagem. É verdade? Eu sou mesmo alguém bem exagerado. mas fiquem tranquilos. Eu consegui descobrir um jeito de isolar os meus pensamentos dos outros. Fiquem frios. Eu cansei de ouvir o coração das pessoas. Na real, eu enjoei. Por isso, eu sempre uso protetores auriculares. Eu selei esses poderes. Só isso. E mesmo assim, eu acabei ouvindo aquele barulhão. Me desculpa. A culpa foi toda nossa. O lance é que a gente está procurando um telepata. Você não quer ajudar a gente? Por que agora, depois de tanto tempo? Vocês nunca se interessaram por telepatia. Não! Eu estou falando muito sério. Você vai saber se ouviu nosso coração. Para mim já deu. Eu não quero mais experiências desagradáveis com telepatia. Eu não quero tirar os protetores auriculares. Peçam para outra pessoa. Está procurando um companheiro, não é? Hã? O motivo de ter entrado para o clube foi porque acreditou que podia encontrar alguém igual a você. Não é? Hum, interessante. Exatamente isso. Mas não era o que eu esperava. Era só um clube de gente obcecada pelo oculto. E por causa disso, as minhas poucas esperanças podem chamar outra pessoa agora, né? Se encontrar alguém igual a mim, basicamente sumiram. Eu não tenho intenção de ser usado por vocês para criarem lembranças baratas. Usar você? se é isso que está pensando, acho que não precisa colaborar com a gente. Se realmente não tiver interesse, é claro. O que você quer dizer? Olha, tem vários momentos que eu também me enjoo dos meus poderes, mas é uma parte de mim que eu não posso me livrar, mesmo que eu queira. Se tem alguém procurando pelo seu poder, pode ser divertido aceitá-los de vez em quando, sabe? Eu penso assim. quem você pensa que é? Como se soubesse o que eu sinto. Eu falo a verdade. Bom, eu não quero que vocês emitam esse ruído de novo. Então, só dessa vez, excepcionalmente, eu vou ajudar. Mas será que eles vão encontrar uma parada, mano? É o que a voz do meu coração estava dizendo? Eu só falei qualquer coisa. Eu entendo só de bater o olho nas pessoas, mesmo sem os protetores auriculares. e eu quero valorizar esse tipo de coisa. Só isso. Então, o que querem que eu faça? Aqui está. É um combo tchá purificado que começamos a vender pela internet. Fica bem seco no inverno por causa daquela coisa espiritual. Por favor, fique bem hidratado, tá bom? O problema é o seguinte, se não tiver água suficiente no corpo, sua circunção vai piorar e um espírito maligno que causa fadiga e atordoamento, como que está sentindo agora, vai aparecer mais vezes. cara do maluco. Nossa, vendeu um monte de coisa para ele. que legal. O meu corpo também está pesado, viu? Sério, eu não tenho vontade de fazer nada com esse frio. O que você está fazendo? A minha missão de casa, tenho que terminá-la durante as férias de inverno. Férias de inverno, né? Que coisa boa ser estudante e ficar ansioso por eventos assim. Escuta, você quer beber alguma coisa? me desculpe aqui, os meus amigos da escola vão fazer uma festa de fim de ano hoje. tá bom, entendi. Oi, mob, tudo bem? O que é que foi? Se eu tenho planos para o ano novo, ainda não pensei em nada não. Você vai para um templo? O que? Monte, barco de lama? Não, mas achei legal que o Serizal apareceu, porque ele falou que ia para a escola e depois não apareceu. Eu falei, vixe, será que ele não vai mais aparecer? É, pelo visto, eu vou procurar OVNIs no fim do ano. Eu não acredito que esses pirralhos só me chamaram para poder alugar um carro para eles, francamente, viu? Ai, que droga. Por que eu vou ter que gravar para eles na véspera de ano novo? Que bom, né, Reg? Hã? Monte, barco de lama? Não, eu não vou, não. Eu tenho um cursinho durante as férias de inverno. Olha que legal, um monte de detezinho. se quiserem ir, podem ir sozinhos. Ixi. Ela disse que não vem. Tá falando sério, a presidente Kurata não vem? Vamos ter que continuar insistindo com ela até a véspera do ano novo. Eu sei que ela vai aceitar. No entanto, a presidente Kurata parou de atender o telefone depois desse ocorrido. Ah, ouvir essa voz me deixou triste, hein? Porque é a voz do Covias, do Covias, mano. Nada, o Covias... Nossa. Imagina, no final, fala que o Covias ficou vivo até em algum lugar, aí ele tá narrando a história. Perdeu a galera. Ela tá aí. O que é que eles encontrassem, mano? Isso é da hora. Quer dizer que eu não posso ir? Não. É que... Por que não atendeu o telefone? Ah, isso. É que meu telefone estragou e eu não percebi. Te desculpe. Perdeça. E aí, onde está esse telepata que vocês encontraram? Ah, parece que ela ainda não sabe. Eu achei que ela não viesse se a gente contasse. Não era pra gente se encontrar às nove horas? A gente vai esperar mais um pouco. Ixi, o maluco não vai vir? Já sei. Ele não vem, não é? Por que ele não tá atendendo? Ah... Você acha que seu mestre realmente faria a gente esperar tanto? Não sei, não. Eu mandei uma mensagem sobre a situação pra ele, mas ele não respondeu. Ah, vamos ter que cancelar o rolê. Que demora, Takenaka? Foi mal, desculpa. Dormi demais. Takenaka? Me fala por que é que você tá aqui? Desculpa. Desculpa a demora. Presidente Kurata, eu sou um telepata. Nossa, ela vai bugar. Que palhaçada é essa? Vocês estão tirando com a minha cara? Muito bem. De qualquer maneira, agora estamos todos aqui, então podemos ir direto pro estacionamento, né? Corre! Vai, 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 véspera de ano novo. Ele também foi correr, né? A gente pode ir com calma. Ele chegou dois minutos antes. Ai, tá, tá, tá legal, vamos embora, tá? Por favor, dirija com segurança. Por favor, não fala comigo por um tempo. Beleza? Mano, quero ver o que vai acontecer. eu acho que não vai mostrar nesse. O episódio chama Comunicação 1, deve continuar no próximo. Por acaso você estava ouvindo vozes de novo? Não, eu estava nervoso. Faz tempo que eu não faço uma coisa dessas. Entendi. Vem cá, você quer um chicletinho, presidente? Eu não quero. Como vocês ousam me enganar? Dizendo que o Takinaka é um telepata. Não, ele é mesmo, é sério. Tá tudo bem. No fim, eu nem sei se eu vou conseguir mesmo chamar um óbito pra cá. Você está chegando ao seu destino. Ah, é? Então esse é o lugar? Monte Barco de Lama. Vamos ter um caminho bem difícil pela frente. É melhor ninguém ficar enjoado antes de encontrar os óbvios. é lá em cima da montanha, mano. Ah, acabou. Então, no próximo vai ter, velho. Bota fé. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E não esquece de deixar o like pra dar aquela força monstra. Tamo junto e falou!